Bem-vindos ao meu canal Pégasus VapeFly Pessoal, hoje temos aqui a review do Aura, de DJ Flavor Mas desenhado por DJ LSB Vapes Ou seja, o nosso Daniel Batista Ora, para quem não sabe, DJ LSB Vapes é um reviewer, um dos melhores reviewers a nível mundial, especialmente a nível técnico, e isto é verdade, para quem não sabe, ele é português. O que, como é óbvio, é um motivo de orgulho para todos nós termos um reviewer português entre os tops. Ok, não sendo tudo positivo, ele apenas faz reviews em inglês, e obviamente que o motivo disso, toda a gente sabe, é que reviews em português, pura e simplesmente, não enchem o prato a ninguém. Pelo menos, para já. Esperemos que isto no futuro mude, mas para já, as reviews, para encherem o prato a alguém, têm que ser em inglês. Ora, o Daniel desenhou este RDA em conjunto com a Digiflava, e traz-nos aqui o Aura, um RDA. Um RDA com estilo, com algumas novidades, e com uma série de correções que se vêem falado ao longo de várias reviews aplicadas por ele. Ora, e o meu objetivo aqui é fazer-vos a review, e dar-vos aqui a opinião deste RDA desenhado pelo Daniel. Obviamente, vamos fazer o unboxing, vamos fazer alguns close-ups, vamos falar aqui um bocadinho das particularidades que este RDA traz, e vamos, obviamente, depois da bancada, voltar para um face-up para falarmos sobre a minha opinião relativamente a este RDA. Espero que assistem, fiquem por aí, e vem pó! Ora, pessoal, vamos lá então para o unboxing do nosso Digiflava Aura, que foi desenhado por DJ LSB Vapes, o nosso Daniel Batista. Ok, na lateral da caixa podemos encontrar Digiflava e a assinatura do DJ LSB Vapes. Página de Digiflava, ora, aqui temos Facebook, Digiflava e novamente a página de Digiflava. Ora, na parte de baixo temos o Scratching Code para verificar a autenticidade e temos aqui algumas das características do nosso Aura RDA. Um pró para esta embalagem, efetivamente está muito bem pensada e temos o nosso Aura com uma janela para o podermos ver do exterior da embalagem, que é sempre para mim um ponto muito positivo. Ok? E com esta embalagem vem também a primeira crítica que eu tenho que fazer aqui relativamente à embalagem. Eu sei que o Daniel está há canos a tentar ensinar os chineses a criar umas orelhazinhas na caixa para a conseguirmos abrir facilmente, mas ainda não foi desta. Ou seja, Daniel, fica aqui a primeira crítica. Pá, faltam aqui umas orelhazinhas para nós conseguirmos abrir a caixa como deve ser. No interior temos o nosso Aura. Já vamos ver melhor. Ora, temos também uma Drip Tip Extra, que não é 510, é 810 Tip Good. Também já vamos falar um pouco mais sobre isto. Temos o manual de instruções em várias línguas. Parece-me bastante bem conseguido este manual, embora obviamente não tenha em português. Ora, no interior da nossa embalagem temos também uma chavinha Philips, muito robusta, muito engraçada, com a possibilidade de colocarmos no porta-chaves. DigiFlavor, uma chave Philips muito robusta, não é aquelas chavinhas baratas, digamos assim, dos chinês que nós estamos habituados. Ora, e temos 4 rodos barra gigues para colocação e trabalho na nossa coil. 2 de 3 milímetros e 2 de 2 milímetros e meio. Ora, no interior da embalagem vamos encontrar ainda um conjunto de spares, onde temos uma série de O-rings de substituição, incluindo o O-rings da Drip Tip, 2 parafusos Philips do deck. Nós depois já vamos ver o deck, estes parafusos são do deck e nós podemos utilizar tanto com chave de fendas como com chave Philips e são parafusos mesmo bastante grandes e bastante resistentes, pelo menos aparentemente. Ok, e temos também um pin central gold-plated para Squonk, que é obviamente aqui já um grande pró, a possibilidade deste RDA ser também utilizado em Squonk. Ok, este pin te racha com uma chave Philips, ok, e depois tem aqui uma característica que já vamos falar mais à frente, que também é genial, genial, um grande pró. Ora, e temos também um adaptador para Drip Tips, ora, por acaso ela vem aqui com um O-rings colocado, mas neste caso temos 2 O-rings para a Drip Tip, temos um adaptador para Drip Tips 510, ou seja, para podermos utilizar a nossa Drip Tip 510. Ora, relativamente ao nosso Aura, aqui está ele, temos aqui gravado na parte da frente Aura, temos uma Drip Tip em Dellerin preto na parte de cima, tipo chave, muito, muito, muito larga, e é uma Drip Tip 810, ou seja, apesar dela ser muito larga, aqui na parte interior vai encurtar um pouco para 810, e a Drip Tip é colocada no sítio através da Top Cap, onde temos aqui o Vedante, o O-ring, para evitar, obviamente, leaks e fugas de condensação. Ora, esta é a versão Stainless Steel, existem outras versões e outras cores, esta é a Stainless Steel, vamos falar sobre ela. Ora, aqui da parte de baixo temos aqui umas linhas de design, como foi mostrado já no vídeo do Daniel, que desenhou este RDA, as linhas não são totalmente direitas para nos permitir conseguirmos abrir e fechar mais facilmente aqui o Airflow, o Bottom Airflow, apesar de que no início ele vem sempre um pouco stiff. Ok? Na parte de baixo temos aqui um O-ring, eu vou-lhe chamar O-ring, porque pronto, não sei se será o termo indicado, mas vou-lhe chamar O-ring, mas temos aqui uma base, um O-ring de Ultem, que vai fazer também de base do nosso RDA, e que vai, obviamente, fechar aqui também as entradas de Airflow. Conector 510, com pino positivo Gold Plated, muito saliente, ou seja, perfeito para utilizar em modos híbridos, sem qualquer problema. Ora, e o nosso RDA vai ter 37.8 de altura até a ponta da Drip Tip com a Drip Tip fornecida, 28.6 de altura da base até a base da Top Cap, Ora, e vamos ter aqui um RDA de 23.9, ou seja, de 24 milímetros. Ora, vamos comparar aqui o nosso RDA com outros RDAs. Aqui temos ao lado do Faro, também da DJ Flavor, mas desenhado pelo Rip Trippers. Ora, aqui está ao lado do Nalo, da Vaporeson. Ora, e aqui está ao lado do Wotofo BF para Skwonk, neste caso um RDA de 22 milímetros. Ora, então vamos ver como é que fica o nosso Aura em alguns modos. Aqui temos no Alien 220, da Smoke. Na VT75, da H-Cigar. Na Rolo 2.3, da Wismac. E aqui na K-Mods Skunkbox em Aumid, da K-Mods. Ora, relativamente ao nosso Aura, e continuando, vamos aqui para a desmontagem. Ora, já falámos, Drip Tip em Delrin, esta é tipo Chef, extremamente, extremamente larga. Em opção, temos novamente uma Drip Tip em Delrin preto, também tipo Chef, mas neste caso é bastante mais pequena, apesar de a entrada não ser muito diferente e, eventualmente, até é mais larga. Eu não vou estar a medir, mas, de qualquer maneira, o princípio é o mesmo. Drip Tip Tip Chef, só que esta é mais larga. Acaba por ser mais uma questão de design e tem aqui uma parte que faz uma diagonal para o interior. Esta é a direita, mas também é a 810 Tip Chef e temos fornecido também com o kit o adaptador para Drip Tip 510. Ora, relativamente a esta secção Top Cap, ela vai fazer também o controle de Airflow e temos Airflow Lateral, ou seja, Airflow que se pretende que incida diretamente sobre a lateral das coelhas. E temos 4 opções de Airflow, ou seja, temos 4 furações de Airflow. Já vamos ver porque é que temos aqui estas 4 furações. Ora, e falando aqui um pouco mais desta Top Cap, salientar aqui também outra questão que às vezes passa despercebida, mas que é genial, que é aqui na parte superior temos aqui um fosso à volta desta parte que segura a nossa Drip Tip e este fosso é efetivamente para que a condensação, apanhando esta parte mais fria do RDA, condense nesta zona e depois escorra novamente pela lateral para o interior do deck. Ok? Isto teoricamente vai funcionar muito bem, a minha preocupação é que eventualmente escorra pelos furos da entrada de ar lateral. Ou seja, que seja incompatível com estes furos. Nós vamos testar e depois vamos falar um pouco sobre isso. Ora, relativamente a Airflow, temos então duas possibilidades, ou seja, o que temos deste lado, temos deste lado e o Airflow é ajustável rodando a Top Cap para aumentar e diminuir o fulgo que se dá. Podem obviamente utilizar com ele completamente fechado, completamente aberto e vamos já falar aqui do Bottom Airflow. Temos também duas entradas de Bottom Airflow que são controladas através do rodar desta parte de baixo. Ele está aqui bastante perro, obviamente que é novo e estes O-Rings que suportam esta secção central, digamos assim, do tanque, ainda estão muito stiff. Logo, como vocês sabem, se não sabem, uma das possibilidades que têm é lubrificarem aqui estes O-Rings com um pouco de I-Liquid para permitir que não fique tão preso. Ok? Estávamos a falar do Bottom Airflow e o Bottom Airflow funciona exatamente da mesma maneira. A entrada que temos deste lado, temos também deste lado e é ajustável através do rodar desta secção central. Relativamente ao Airflow, nós temos aqui várias possibilidades de Airflow, para mim é para todos os gostos. Ora, podemos utilizar apenas Bottom Airflow, ou seja, com o Airflow lateral fechado e obviamente regular o Bottom Airflow a gosto. Podemos utilizar com Bottom Airflow e Top Airflow. Ora, podemos utilizar apenas com Top Airflow, ou seja, Top que não é Top, é Airflow lateral, apesar de ser aqui um pouco mais acima. Ok? E depois podemos fazer aqui uns micro ajustes que têm aqui uma questão que eventualmente pode trazer aqui algumas questões relativamente ao alinhamento da coil. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, este Airflow fechado ali só com um pouco aberto, ligeiramente aberto, e quiser este aqui também ligeiramente aberto, nós vamos perceber que ele dificilmente vai incidir diretamente sobre a coil. Ou seja, vai incidir aqui lateralmente. Posso vos dizer que experimentei, funciona, mas efetivamente há aqui uma preocupação. Para mim a ideia seria ou todo aberto, ou só o de baixo aberto, ou só o de cima aberto. Acho que esta é a ideia inicial do Daniel para Airflow relativamente a este RDA. Ora, relativamente ao deck, vamos falar sobre o deck. Ora, eu tenho aqui duas Twisted Fused Clapton colocadas, que para mim funcionam aqui perfeitamente. Ora, mas vou retirar, só para vocês verem, e aproveitando, vamos falar do deck. Ora, o deck funciona com dois parafusos superiores e a colocação das coils é relativamente fácil. Ora, relativamente a este deck, como vocês podem ver, a entrada das coils é feita por estes quatro furos, chamemos assim, eles são quadrados, e esta parte, apesar de não ter nenhuma mola, acaba por ser relativamente fácil de aceder, basta nós encostarmos aqui no cantinho, ou na parte superior, a perna da coil, e como veem, o deck sobe e permite a colocação da coil sem grandes dificuldades. Ora, na lateral nós temos aqui DJ LSB, ok? Penso que não cabia tudo e então encortou-se ali um bocadinho as letras, ok? Mas tudo bem. Ora, no deck temos ainda as saídas do Airflow, do Bottom Airflow, do Airflow inferior, que vêm incidir diretamente por baixo das nossas coils, o que é realmente muito bom. Ok? E eu acho que houve aqui uma tentativa que este Bottom Airflow fosse insuflado na diagonal em relação às nossas cordas. Pessoal, estes parafusos, epá, parecem parafusos de guerra, realmente são muito, muito, muito largos, com uma cabeça muito grande, por isso parece-me que vão ter uma durabilidade muito, muito, muito grande e estão com um funcionamento espetacular, ok? Para além disso são cabeça Philips e dá também para utilizar chave de fendas. Ou este O-Ring de Ultem, que vai tapar aqui a parte de baixo, ok? E na parte de baixo temos aqui uns dizeres DJ LSB Vapes Aura, o número de série e Manufactured by Digiflava e temos acesso direto às nossas entradas de ar. Ora, vamos falar sobre este O-Ring em Ultem. Qual é a utilidade disto? Porquê é que isto não foi feito tudo em metal? Bom, há aqui uma questão estética, acho que efetivamente dá aqui outro aspecto, um aspecto novo e eu por acaso nunca tinha visto nenhum otimizador ou nenhum RDA com esta configuração, por isso dá aqui um aspecto estético. Para além de termos o aspecto estético, temos a questão de não termos uma parte metalizada no fundo do nosso RDA, o que vai fazer com que, como é óbvio, muito dificilmente o nosso RDA, por atarrachar e desatarrachar o mod, faça riscos no mod, o que acontece com muitos RDAs, especialmente RDAs que têm esta secção central até abaixo e que eventualmente podem ter ali ligeiros pormenores que vão riscar o nosso mod. Ou seja, estas zonas aqui são muito afiadas e têm obviamente que ter aqui uma proteção. E há aqui também alguma questão com a dissipação do calor, apesar de eu não concordar que isto tenha sido pensado para dissipar o calor. Acho que foi uma questão de proteção e não só uma questão também de encurtar o espaço da base do nosso otimizador. Como vocês veem, as entradas de ar estão diretas, ou seja, são maquinadas aqui diretamente e tinha que haver aqui uma tampa, qualquer coisa que as impedisse de, no caso de haver algum leak ou alguma condensação a sair por aqui, ou aquelas pessoas que dão um sopro antes de fazerem a inalação do vapor, esse vapor pudesse sair pela lateral e não diretamente incidir no nosso mod, o que iria obviamente criar condensação e eventualmente até leaks. Ok pessoal, relativamente ao nosso Aura, já vimos aqui todos os pormenores, penso eu. Vamos só falar aqui do conector 510, que é a Gold Plated, muito saliente como já falámos. Por isso pode ser utilizado em modos híbridos e é também ajustável, ok? Ele vai ser muito complicado, eu vou tentar, eu precisava aqui de um alicate, ok? Eu não consigo com os dedos, como é, eu precisava aqui de um alicate para prender aqui o conector e para o ajustar. Por isso ele, para além de ser extremamente saliente, é ajustável. Ok, e aqui uma situação fantástica que é, nós podemos trocar o nosso pin 510 e colocar um pin de skonk para utilizarmos no bottom feeder. Ok, e quero-vos chamar aqui a atenção para uma questão genial, ou seja, este pin é elevado, elevado aqui da parte inferior, o que vai fazer com que haja uma capacidade enorme de líquido e o nosso líquido vai, obviamente, manter-se muito mais líquido no deck com o facto de este pin 510 para se conquecer elevado. Isto está genial, parabéns Daniel, foi realmente muito, muito bem pensado. Ainda relativamente ao nosso connector 910, este pin que vem de origem é fendas e é pena porque deveria ter seguido o princípio dos outros que são Philips para nós podermos utilizar a chavinha fornecida, por isso, efetivamente, aqui acho que houve um lapse. Ora pessoal, colocámos o nosso RDA no mod, vamos então aqui colocar a nossa build. Ora, eu vou usar Twisted Fused Clapton, 28 gouges A1 vezes 2 com 32 A1 à volta. Ok, são estas cois que eu vou usar e honestamente são estas cois que eu vos aconselho a utilizar. Eu tive excelentes resultados com este tipo de cois neste RDA. Apesar de, obviamente, vocês podem optar por outras soluções, esta habilidade bater sensivelmente nos 0,25, 0,24 ohms, o que é aceitável para utilizarmos em modos mecânicos, que é o caso do Squonk, que é para onde ela vai a seguir. Ok, a colocação das cois. Não é difícil colocar as cois neste deck, ok? Eu tenho aqui uma questão para vos falar relativamente a este deck, mas já vamos falar disso, vamos colocar as cois. Ora, colocamos aqui a primeira e clipamos já. Epá pessoal, eu clico logo, coloco a cois sensivelmente no sítio que vejo que ela há de ficar, ou que permite depois aqui algum ajuste, e clico logo, e depois vamos colocar a segunda, exatamente da mesma forma. Ok, ela já tem as pernas clipadas, vocês podem fazer isto, colocam uma clipam, e depois colocam a outra clipam, e depois então montam as duas. Ora, vamos apertar. Epá, estes parafusos são espetaculares. Parabéns Daniel. Ok, e agora o que nós queremos fazer, ou temos que fazer, é ajustar aqui as nossas cois, de forma a que elas fiquem aqui por cima do Airflow, e que nos permitam aproveitar aqui toda a insuflação que este Airflow tem aqui da parte inferior. Ora, eu estou a apertar, como vocês veem, estou a empurrar aqui deste lado, para fazer aqui um pequeno L nesta perna, ver se vocês conseguem ver. Ok? Como veem, tem ali um ligeiro L. Ok, e deste lado vamos fazer a mesma coisa. Pá, eu só dei um aperto e ela está extremamente justa. Vou só redificar aqui e aperto novamente. Pá, estes parafusos são mesmo um espetáculo. Pá, isto é o sonho de qualquer vapor há muito tempo, parafusos deste género. Ok, pessoal, acho que as cois estão sensivelmente no local. Ora, não se esqueçam de ter o cuidado que elas não toquem, obviamente, nas entradas de ar, para evitar aqui algum short. Ok? E vamos aqui disparar. Ele está a 0,24. Ora, new coil 0,24 ohms. Ou seja, temos aqui, efetivamente, as nossas cois. Agora, o que precisamos fazer é o habitual. Epá, vamos dar aqui algum calor e vamos juntar aqui as nossas cois, porque elas vão ser cois de contacto, vão ser cois juntas. Pá, pessoal, ainda no outro dia estávamos a falar, as cois têm que acender ao mesmo tempo. Se esta acender mais depressa que aquela, obviamente que há aqui o risco de depois o vosso algodão começar a ser queimado, criar hotspots, e obviamente que isso depois vai trazer gosto a queimado quando vocês vaporizam. Ok, vamos trabalhar aqui mais um bocadinho estas cois. Ok, pessoal, e depois de as terem a acender uniforme, uniforme, o que vamos fazer é, obviamente, o Icar. Ora, para o Icar, eu vou utilizar algodão da Muji. Ora, e nós vamos cortar aqui duas tiras de algodão, sensivelmente por aqui. Ora, e deste lado a mesma coisa. Ou seja, um pad dá para 3. Ok, e temos sensivelmente... Ora, 15... 16... 16 milímetros, se vocês quiserem saber a medida. Ora, o que vos aconselho, como é óbvio, é pularem sempre aqui cuidadosamente aqui a parte da frente do vosso algodão. E a parte de trás igual. Ora, e depois vamos enrolar o nosso algodão, gentilmente. Sendo que aqui numa das pontas vamos pressionar com força, compactar o máximo para fazermos um género de um bico. Ok, pessoal, a colocação do algodão não tem ciência nenhuma, não tem nada que saber. Vamos pura e simplesmente inserir aqui a parte que afiámos aqui na nossa cola e puxamos aqui do outro lado. Ok, gentilmente. Ok, não se esqueçam que nós queremos aqui o algodão justo, mas não demasiado apertado, senão depois ele não vai ficar bem. E do outro lado fazemos a mesma coisa. Ok, pessoal, temos as nossas wicks, as nossas mechas colocadas, e agora nós vamos cortar sensivelmente à base do deck, um bocadinho acima, à base do início do airflow, digamos assim, que coincidirá aqui com a base do deck. Ora, e vamos cortar sensivelmente aí 2 milímetros fora do deck. Ora, de um lado e do outro. Ok, pessoal, o que vos aconselho sempre a fazer, como sabem, é pentearmos aqui as nossas wicks, as nossas mechas, de forma a retirarmos aqui algum excesso de algodão, algum grumo que depois impeça aqui a permeabilidade. Ok, pessoal, e agora o que temos que fazer, pura e simplesmente, é colocar as pontas da nossa wick, do nosso algodão, no interior do deck. Para pessoal, está feito, e o próximo passo, vocês também já sabem, que temos que fazer, é como é óbvio, wickarmos aqui as nossas mechas, as nossas wicks, com um pouco de e-liquido, para que elas nunca trabalhem a seco, o que iria, obviamente, queimar aqui o nosso algodão. Ok, pessoal, está feito, não está aqui um trabalho 100% clean, mas isto também é para vocês perceberem que não há grandes dificuldades aqui neste processo. Vamos dar um disparo, ok, está a disparar, está a funcionar bem, ora, vamos agora colocar a secção central do nosso tanque, vamos colocar a top cap do nosso tanque, vamos colocar a drip tip, ok? Ajustamos o airflow a gosto, e está pronto a vaporizar. Pessoal, antes de irmos para cima, vamos falar aqui um pouco sobre este deck. Ora, pessoal, eu, muito honestamente, eu não gosto deste deck. Não é que o deck não seja funcional, não é que o deck não dê para fazer boas builds, não seja versátil, porque dá para colocar cois de vários tipos, ou seja, de vários gostos. Mas eu, sinceramente, preferia qualquer coisa deste género. Isto é um Nau da Vaporezzo, tem dois postos tipo Velocity, com furos extremamente largos, também podem colocar aqui as Clapton sem qualquer problema, exatamente como este. E fica aí um bocado sentido por ver este deck novamente em RDAs. Para mim, isto é, obviamente, a minha opinião. Até pensei que, eventualmente, não houvesse espaço para colocar um deck tipo Velocity, mas depois estive a medir e, como vocês podem ver, os decks são exatamente da mesma altura, descontando já os parafusos que estão no topo. Por isso, epá, eu gostava muito, preferia muito mais ter um deck tipo Velocity e fica aqui a minha opinião. Ora, pessoal, outra questão que vos queria falar é também a Drip Tip. Como vocês sabem, vem uma Drip Tip 810 extremamente larga em Dellerin Preto e uma Drip Tip Extra também em 810 e também em Dellerin Preto. Epá, obviamente que uma coisa deste género ficava aqui muito melhor. Pessoal, então vamos para o FaceApp, vamos ver como é que este RDA desenhado pelo Daniel Batista, da DJ LSB Vapes funciona e vou-vos dar a minha opinião sobre ele. Ora, pessoal, e foi este o close-up do nosso Aura RDA, desenhado por DJ LSB Vapes, o nosso Daniel Batista. Ora, e quero desde já agradecer ao Daniel, foi ele que me enviou este Aura para efeitos desta review. Por isso, um grande shout-out para o Daniel e, obviamente, um muito obrigado. Ora, pessoal, vamos lá então falar aqui um pouco do Aura. Ora, Aura RDA, ou seja, Dripper, com possibilidade de transformar num Bottom Feeder. Traz o pino positivo para fazermos Bottom Feeder. Bottom Airflow e Side Airflow. Apesar de eu achar que há aqui uma ligeira contrariedade entre estes dois tipos de Airflow. Ora, e vamos começar pelo princípio. Produção de vapor. Ora, eu tenho o Airflow Bottom Airflow aberto a 1 quarto. Ora, estou a utilizar um modo mecânico com uma bateria. Ora, e a resistência que está aqui é a resistência que eu montei no close-up, no vídeo, ou seja, são Dual Fusion Clapton Coils a 0.24 Ohms. Vapor. Está cá, pessoal, não falta. Excelente produção de vapor e relembro que o Airflow nem está totalmente aberto. Agora vamos para o pessoal que gosta disto um bocadinho mais restrito. Ora, eu vou deixar isto aqui numa nesga, quase no mínimo, vou deixar aqui um triângulozinho no Bottom Airflow. Ora, vamos recarregar. E para recarregar eu não vou utilizar o Suconco porque quero que vejam como é que isto funciona a nível de carregamento. Ora, líquido cá para dentro. Uma, duas. Só jorrar. Ora, vamos então agora Airflow mais restrito possível, na minha opinião. Vamos lá ver como é que isto funciona. Ok, pessoal, conseguimos aqui uma puxada restrita. Para mim não dá, tem que ser um bocadinho mais aberto. Ok, pessoal, eu diria que conseguimos aqui um DTL restrito. Bastante restrito, mas um DTL restrito. Não está mal. A nível de flavor, muito bom. Muito bom. Eu tenho que vos dizer que está muito bom. Daniel, parabéns. Para além de nos teres arranjado, para além de nos teres desenhado aqui um RDA, desenhado por ti, com uma série de particularidades, nós já vimos grande parte delas no close-up, mas com uma série de particularidades excelentes, conseguiste o mais importante. Que é boa produção de vapor e excelente produção de sabor. Só aqui, obviamente, que já vale a pena, qualquer vapor que se preze, vale a pena adicionar este RDA à sua coleção. Sem dúvida nenhuma. Daniel, mais uma vez, parabéns. Estás de parabéns, porque os principais fatores estão cá. Ok, relativamente ao resto, vamos lá a pontos positivos. Vamos falar dos pontos positivos. Relativamente à construção. Boa construção. Relativamente à facilidade de construção a nível do deck. Eu não gosto do deck. Já expliquei porque é que não gosto do deck. Preferia ver mil vezes aqui um deck tipo Velocity. Mas não se pode dizer que a construção é muito difícil. Digamos que a dificuldade de construção será média. Eu dou como média. Produção de sabor. O fator positivo. Muito positivo. Vamos pôr isto como eu gosto. O flavor está cá. Eu vou dar como ponto positivo aqui os cuidados que houve com o facto de se tentar evitar aqui a condensação e fazer com que a condensação pudesse voltar novamente para a câmera. Por isso, para mim, aquele roço feito no top cap para evitar condensação é muito positivo. Ora, vou dar como pontos positivos. É pá, não termos leaks. Não termos condensação na parte inferior do tanque. Para mim é muito positivo. Também vou dar como positivo o facto de termos aqui várias opções de airflow. Depois já vamos falar nisso nos pontos negativos também, porque há aqui um ponto que eu acho que devo dar como negativo. Ok, e vou dar também como ponto positivo os pés que traz. Ou seja, temos 4 rodos de 3 e 2,5. Acho que é bastante aceitável para a utilização neste RDA. Pá, eventualmente há pessoal que prefere utilizar uma medida superior e não vem. Bom, epá, também não poderia vir tudo. Acho que estes são bastante satisfatórios. Ponto positivo. Pá, chave Philips, bastante robusta. Ponto positivo. Pá, vêm todos os O-rings de substituição. Pelo menos um conjunto de substituição de O-rings vem completo. Se não 2, eu penso que até vêm 2, mas... Pá, não tenho certeza. Também não vou adiantar sobre isso. Vêm os O-rings. Vêm uma drip tip adicional. Ponto positivo. Vêm o adaptador 510 para quem não gosta de drip tips tipo 810. Ponto positivo. Vocês não viram no close-up, mas são efetivamente fornecidas 2 fios de clata. Na versão comprada, esta será a versão para review. Por isso, ponto positivo. Pá, o facto de termos aqui este O-ring inferior em último, pá, eu estou um bocadinho indeciso se é um ponto positivo ou se é um ponto negativo. Mas posso-vos dizer que só o facto de ter aqui uma solução que não é apresentada em outros RDAs para proteção quer do mod, quer eventualmente dissipação aqui de alguma temperatura, e temos também aqui uma inovação a nível de construção, pá, para mim, ao limite vai sempre ser um ponto positivo. O facto do pinto positivo do bottom feeder ser ligeiramente elevado para dar mais capacidade líquido, pá, espetacular. Ponto muito positivo. Parafusos do deck, pá, espetacular. Philips com uma cabeça muito grande, com o tamanho ideal para colocar cá qualquer tipo de coils, pá, ponto muito positivo. Pá, a nível de capacidade de líquido é um RDA que tem uma enorme capacidade de líquido, pá, muito fácil de utilizar, quer por cima, quer através do squon, que funciona através do bottom feeder, funciona muito bem. Pá, para mim, excelente, sem nada a acrescentar, muito, muito bom. Ponto positivo. Ora, pessoal, outro ponto positivo é o preço. É pá, efetivamente, este atomizador está a 29,90€ na vaporizar. Vocês vão encontrar o link para adquirir este atomizador na descrição. E se, eventualmente, mais alguma loja quiser que eu adicione o link à review, é pá, façam o favor de entrar em contato comigo, ou através de e-mail, ou através da página do Facebook, que eu trago muito gosto em adicionar o link à descrição, para dar mais opções a nível nacional do pessoal encontrar este RDA, na vaporizar da 29,90€, e, efetivamente, isso é mais um ponto muito positivo. Ora, de salientar que este RDA foi construído também a pensar no facto de não o tornar excessivamente caro, de o tornar acessível a toda a gente. E isso, obviamente, é mais um ponto positivo. Pá, e com isto vamos falar aqui das coisas que eu gostei menos. Vamos lá ver uma coisa. Eu gostava que viesse aqui mais uma entrada a dar para nós, e, eventualmente, uma adaptação, que, a meu ver, nem seria necessário. Bastava mais uma entrada a dar, e nós conseguíamos utilizar em single coil. Eu acho que se justificava abrirmos aqui mais uma entrada a dar, ou apenas uma terceira entrada a dar na top cap, seria o suficiente para utilizarmos em single coil. Por isso, vou dar como ponto negativo o facto de não permitir utilizar single coil. Pá, vou dar como ponto negativo o facto de trazer a base em ultimo, e, efetivamente, não trazer uma drip tip em ultimo. Acho que deveria trazer, sensivelmente. É o que fica aqui bem, é o que é necessário. É pá, tudo bem, pode-se comprar à parte. Traz o adaptador 510 para colocar a drip tip que nós queiramos. Pá, também não podemos exigir tudo, mas eu acho que, efetivamente, justificava-se aqui uma drip tip em ultimo. Pá, vou dar como ponto negativo o deck. Pá, gostava de ver aqui um deck tipo velocity. É pá, eu não sei o que é que vêem nestes decks. É pá, isto é a minha opinião pessoal. Eu prefiro, obviamente, aqui um deck tipo velocity, por isso vou dar como ponto negativo não trazer aqui um deck tipo velocity. Pá, relativamente às entradas dar, é pá, eu vou dar aqui como ponto negativo o... Mas sabemos, desde logo, que não temos toda a possibilidade de sabor a ser extraída com o ar a entrar diretamente sobre as coils nesta configuração. Pá, vou dar como ponto negativo essa questão. Pá, isto é tudo relativo. Mas, obviamente, que, ao limite, temos que tocar nestes pontos. Acho que são pontos importantes. E, eventualmente, são no sentido de uma crítica construtiva que possa ajudar a melhorar qualquer coisa no futuro. Ora aí, pessoal, e relativamente a pontos negativos, é pá, eu não tenho mais nada a acrescentar relativamente a esta RDA. Acho que o principal está lá, para além do que é fornecido no kit, que é muita coisa, é pá, temos que admitir que é muita coisa, o principal está lá, que é efetivamente excelente produção de sabor, boa produção de vapor, a possibilidade de termos aqui múltiplas configurações a nível de entrada de ar, a facilidade de adicionarmos líquido, a capacidade que o atomizador tem de retenção de líquido, e o facto de, obviamente, ser um bottom feeder. Pessoal, basicamente é isto. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pelo envio deste Aura para efeitos desta review. Para quem é novo no canal, já sabem, se ainda não subscreveram, subscrevam o canal. Podem-me acompanhar também nas redes sociais, página do Facebook, Instagram, Twitter, aquelas coisas que vocês sabem. Obrigado por terem assistido, e... Vape on! Vape on!